Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem? Me chamo Renê, tô aqui agora pra fazer, quero fazer uma sequência de vídeos explicando o que é o kickboxing, quais as regras, golpes, o que não é permitido, o que é permitido, tá bom? E mostrar algumas dicas que podem facilitar você praticar o kickboxing, o que você deve fazer, o que não deve, dicas de materiais, tudo bem? É uma sequência de vídeos, vídeos curtos de no máximo 5 minutos, beleza? Valeu gente, lutador luta, hein? Seguinte, de acordo com a literatura, o kickboxing tem duas origens, né? Uma pelo karatê e a origem nos Estados Unidos. Também dito pela literatura, o... Aqui no Brasil chegou em 1978, que aí começou a ser difundido por aqui. O kickboxing, ele é definido por ser um desporto, né? Um esporte de contato pleno ou semi-pleno, pois ele tem várias modalidades. Você pode praticar no tatame ou no ringue. Para todo mundo, eu gosto muito desse esporte, por isso. Falando brevemente dos golpes que temos no kickboxing, Temos socos, temos chutes, joelhos, clinch, podemos fazer em determinadas ocasiões e modalidades do kickboxing. E o que eu acho mais interessante do kickboxing é que você pode praticar desde a pessoa que quer somente saúde, quer aprender as técnicas, mas não quer, não tem um objetivo de competição. E aquelas pessoas que têm um objetivo de competição, a chegar no profissional. Porque é um esporte que agora, um esporte olímpico, está sendo muito mais difundido. Agora eu vou falar brevemente sobre alguns golpes que temos no kickboxing, os básicos, tudo bem? O jab direto, cruzado, uppercut, chute, chute circular, frontal, joelho. Detalhe nesse joelho, que o joelho é feito somente na modalidade K1, ok? Os outros golpes, os básicos, existem em todas as outras modalidades. Mas com o tempo eu vou passando modalidade por modalidade, explicando. Obrigado.